Mas você acha que esse afastamento da Lava Jato e desse combate à corrupção tem tudo a ver com o Flávio e essas questões? Acho que é uma questão ali de... Eu acho que o Bolsonaro podia virar de fato mito, e aí seria herói nacional, inclusive talvez o meu, porque eu acho que o Moro, por exemplo, é um cara que tem uma conduta heróica até aqui, nada desabona, e é um cara que foi pro sacrifício pessoal com espírito público. Isso merece ser reconhecido. O Jair Bolsonaro tem um pouco essa pegada. Qual o problema? Os filhos, principalmente o Flávio. E aí, nessa de proteger, talvez tenha se afastado um pouco dessa bandeira ética de forma mais intransigente. Eu acho que ele poderia sacrificar o peão, porque um peculato, um crime desse de gabinete, que sejamos também francos, quase todos os gabinetes fazem, né? Se fosse por sacrifício, falar, não, errou e vai ter que pagar, que foi o que ele disse no início. Se ele bancasse isso, porra, e o filho fosse passar uma temporada ali, uma excursão ali atrás das grades, cara, quem é que segurava esse homem? Agora, eu acho que ele tá dando indício de que, ah, o filho é mignon pro meu filho mesmo, vai pra embaixada, protege o outro, aí, meu... Eu vou salvar meu filho. Aí, meu amigo, aí é família acima de tudo, a família dele, aí não cola.